Eu tinha dito recentemente que eu não ia fazer vídeos aqui pro YouTube, especialmente sobre algum livro, mas eu já mudei de ideia, então hoje o vídeo é sobre Entre Quadros e Balões, da Cami Girão. Esse foi o primeiro livro que eu li pro nosso projeto da Manta Literária. A gente já teve a live com a Cami que tá salva aqui no canal, eu vou deixar o link pra ela aqui embaixo também, aqui nos cards. E foi uma live, assim, muito incrível, porque a leitura foi uma leitura super intensa pra mim. Entre Quadros e Balões é um livro que fala muito sobre questões envolvendo luto, e eu acho que de todos os livros que eu já li que tratam dessas questões, esse daqui foi o que se aprofundou de uma forma que eu julguei a melhor. Então eu até falei no Instagram, na semana em que eu li o livro, que ele foi o melhor livro que eu li sobre luto. Algumas informações sobre o livro antes da gente partir pra história. Entre Quadros e Balões é um livro independente da Cami, e essa daqui é a Cami. O projeto editorial do livro foi feito por ela, ele não tem editora, é realmente tudo um trabalho bem independente mesmo, e a capa é do Valdir Marti, e a edição do livro da Gegê Diniz. No começo da história de Entre Quadros e Balões, a gente tem o falecimento da Lisandra, e a história já começa depois do funeral dela, e a gente vai se aprofundar nas relações que o falecimento da Lisandra afeta, especialmente em como duas pessoas lidam com esse falecimento. Essas duas pessoas são o Ian, que é o ex-noivo da Lisandra, que é claramente a pessoa mais afetada emocionalmente naquele momento, das pessoas que a gente acompanha no livro com mais proximidade. E a segunda pessoa é a Nara, que era a melhor amiga de infância da Lisandra, e com quem a Lisandra não tinha contato há bastante tempo. O Ian, ele tem uma loja de quadrinhos, que era o sonho dele, e possivelmente o tipo de sonho que a gente constrói junto com aquelas pessoas que a gente ama. Então, no momento em que a Lisandra falece, o Ian fica completamente perdido em como levar esse sonho dele, em como continuar sonhando a respeito da loja de quadrinhos, agora sem a Lisandra. Ele acaba passando por alguns momentos, durante o processamento de luto dele, que são pequenas violências que a gente passa quando está lidando com uma situação assim, e que as pessoas normalmente não veem como violência. Um exemplo disso é quando o Ian comenta que as pessoas cobravam que ele cuidasse da mãe da Lisandra, como se a dor dela fosse a única dor que importa. Naquele papo de, olha, você está sofrendo, mas ela é mãe, então ela está sofrendo muito mais do que você, então você tem que cuidar dela, tá? E eu acho que isso é uma pequena violência tão puxada, porque isso coloca a gente naquela situação de que a gente não tem direito à nossa dor, porque a gente tem que cuidar da dor do outro. Sendo que numa situação de luto, todo mundo está passando por dor. E aí, em determinado momento, dentro dessa loja de quadrinhos, o Ian tem contato com a Nara, a melhor amiga de infância da Lisandra, e a Nara, ela já está numa situação bem diferente dele. A amizade dela com a Lisandra já tinha sido abalada por vários fatores, que o livro vai aprofundando aos poucos, várias coisas que tinham acontecido e que o Ian não sabia. E conforme ele vai tendo conhecimento dessas coisas, a imagem idealizada que ele tinha da Lisandra também vai se afetando. E ele vai conhecendo um lado da Lisandra que a Nara conhecia e ele não, e isso vai deixando ele com uma sensação bem agridoce, porque ao mesmo tempo que ele tem o contato com memórias da Lisandra que ele não conhecia e que, obviamente, ele, como noivo, gostaria de conhecer, essas memórias, elas não são memórias felizes, elas não são memórias fáceis de processar, e ele vai sentindo uma certa culpa de como a imagem da Lisandra muda na cabeça dele, e ela não está mais lá para se defender disso. Enquanto processa esse luto e lida com as novas informações, o Ian tem que encontrar onde o sonho dele da loja de quadrinhos se encaixa, e de que forma ele vai voltar a amar aquele sonho e a fazer aquele sonho se tornar realidade, agora sem a Lisandra. Meu vizinho acabou de decidir ligar uma furadeira aqui no sábado à tarde, gente, eu acho que eu... A escrita da Cami é muito delicada e muito maravilhosa, e eu gostei demais da forma como ela trabalha no livro. Eu não vou fazer exatamente uma resenha, porque eu acredito que, assim, se trata de livros nacionais, escritos por pessoas que eu gosto, eu acho que eu estaria muito enviesada para chamar isso daqui de resenha. Então é só um comentário de leitura mesmo, de uma leitura que me fez muito bem, principalmente porque eu passei por uma situação de luto muito recentemente, com o falecimento do meu pai nesse ano. E eu acho que esse livro colocou em perspectiva várias coisas que eu tinha sentido e que eu tinha pensado durante os meses após o falecimento dele, e que eu não sabia como chamar, um tipo de sensação que eu não sabia se era minha, uma sensação esquisita minha, ou se era uma sensação que muitas pessoas passam. Esse livro me fez perceber que eu não estava sozinha em ter esse tipo de sensação, esse tipo de emoção. Eu acho que quando a gente está lidando com situações de luto, é muito importante que a gente converse com as pessoas, mas eu tenho muita dificuldade em falar sobre coisas que fazem eu me sentir vulnerável. Então a leitura acaba me ajudando nesse ponto. E esse livro, eu gostaria até de ter lido ele um pouco mais cedo esse ano, porque assim eu teria tido contato com essas lições e esses questionamentos acerca do luto, enquanto eu estava eu mesma passando por um. Esse foi o primeiro livro do nosso projeto da manta literária, e esse aqui foi o quadradinho tecido para combinar com a capa dele. Foi o primeiro quadradinho da nossa manta, gente. E eu sou muito feliz por ter começado com uma leitura tão delicada e tão sentimental quanto esse livro aqui escrito pela Câmara. Se você gostou desse vídeo sobre alguns comentários de leitura, não deixa de deixar o seu like aqui e comenta aqui embaixo se você conhece algum outro livro sobre luto que você recomende, porque eu gostaria muito de conhecer outras leituras desse estilo. Também não deixem de conferir a live com a Cami, que foi maravilhosa. Foi com ela e com a Layla C. Então foi muito especial e a primeira live do nosso projeto, então está no meu coração para sempre. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!